Música Na sua declaração à imprensa após o encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente Jair Bolsonaro mencionou que os dois valores que ele teria em comum com Putin seriam a crença em Deus e a defesa da família. Declaradamente, Putin é um cristão ortodoxo. E Bolsonaro, apesar da sua aproximação com a igreja evangélica, a base eleitoral importante, é católico. Mas certamente, há não muito pouco tempo, a crença em Deus não era um valor que Putin defendesse ou externasse. Ele era diretor da KGB, o Serviço Secreto da União Soviética Comunista. E na União Soviética Comunista, qualquer religião era duramente desestimulada. Também é um pouco complicado se imaginar qual é o tipo de família que Putin defenda. Quando ele era diretor da KGB, não era a família tradicional, ou família patriarcal, como por lá se dizia. Porque um dos pilares da Revolução Soviética foi derrubar o conceito da tal família patriarcal para instituir um novo conceito chamado de família revolucionária, que compreendia União Livre e Emancipação Feminina. Ok, o muro de Berlim caiu, a União Soviética não existe mais, e os governos do oeste europeu não são mais comunistas e declaram-se de direita. Mas de que direita estamos mesmo falando? No nosso caso aqui, como já dissemos antes, essa direita mais extremada, formada por nomes como o ex-ministro da Educação, Abraham Weitraub e o falecido Olavo de Carvalho, é declaradamente uma direita antissistema. Então, ela considera que os mecanismos do capitalismo moderno, por incrível que isso possa parecer, estão dentro do que eles consideram comunismo. No caso dos países que compunham a extinta União Soviética, é igualmente complicado entender os seus conceitos. No caso mesmo do conflito da Rússia e da Ucrânia, estamos falando de dois governos atuais que se declaram de direita. Todos dois. O partido de Putin, a Rússia Unida, é declarado como de direita. Mas do outro lado do conflito, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, também se declara de direita. O problema desse rolo todo é que não há, aí nesse tal conceito da nova direita, que se espalha pelo mundo, muita conexão com a divisão mais clássica, que estava ligada a questões econômicas. Pelo conceito clássico, a esquerda, o comunismo, estava ligado à socialização dos meios de produção. E a direita, o capitalismo, aos meios de produção privados, portanto, ao liberalismo econômico. Mas a atual direita daqui, como dissemos, é antissistema. E a direita de lá, caso de Putin, é altamente estatizante. Ou seja, se ela não pensa em socializar os meios de produção exatamente, ela pensa em tê-los sobre o domínio do Estado, como acontecia na extinta União Soviética. Há, portanto, um viés de proximidade que está mais relacionado a questões de costumes e menos a questões econômicas. Mas que dá um nó na cabeça de quem pensa essa divisão com os conceitos antigos. Sem entender direito esses novos conceitos, talvez muitos por aqui tenham percebido que embarcaram numa canoa errada ao aderir a Bolsonaro em 2018. E no caso dos conflitos europeus, pode ser que Bolsonaro tenha feito o mesmo. ou que, pelo menos, melhor teria sido se ele não tivesse embarcado agora em canoa nenhuma. Até o nosso próximo JBR News.